Sejam bem-vindos. Já estamos na nossa terceira semana ou terceiro módulo. Hoje, e começaremos a partir de agora, a tratar de diversos temas emergentes, necessários, e que para a área pública são extremamente necessários de nós lembrarmos. Eu queria começar a nossa semana questionando vocês. Vocês acreditam que pelo tamanho que nós temos no Brasil, um país continental, literalmente, vocês acreditam que nós temos condições e recursos financeiros em caixa hoje no governo público, seja ele federal, seja ele municipal, seja ele estadual, para fazer todas as obras que nós precisamos, que nós necessitamos? Não. Isso acabou fazendo com que o Brasil copiasse alguns modelos que já estavam sendo aplicados, tanto na Inglaterra, quanto em Portugal, quanto na Espanha, que são as chamadas parcerias público-privadas, reguladas pela Lei nº 11.079, de 2004. Essas parcerias têm como objetivo fazer com que a iniciativa privada invista nos bens públicos, mediante uma restituição do valor e que ajudem a desenvolver a região. Recentemente, acabamos de ver o leilão de algumas áreas, de algumas estradas de ferro no Brasil e principalmente na região centro-oeste. Então, através dessas parcerias público-privadas, empresas virão, investirão e, obviamente, também serão remuneradas por isso. No primeiro artigo, diz que ela vai instituir leis ou vai instituir normas para que você possa fazer a licitação e a contratação de parcerias público-privadas. Eu quero aqui chamar a atenção para alguns fatos. Primeiro, posso fazer uma parceria de qualquer coisa? Não. O contrato de uma parceria público-privada nunca pode ser inferior a 10 milhões de reais. Está na lei. Está no parágrafo 4º da lei das parcerias público-privadas. Muito importante lembrar, e eu chamo aqui a atenção de vocês, é que ele também não pode ser por um período inferior a 5 anos. Posso fazer para 4 anos? Não. Posso fazer para 2? Não. São 5 anos no mínimo. E quanto mais você faz, mais viável ele fica. Só pode ter um único objeto, tá? Perdão, só pode ter um único fornecimento de mão de obra, e ele tem que ter a instalação de equipamentos e tudo mais que for necessário. Chama a atenção ainda que a parceria público-privada, né, ela deve ser criada uma sociedade de propósito específico para implementar e gerir a parceria. Isso é uma regra que está lá no artigo 9 da lei 11.079. Também ela será precedida de uma licitação na modalidade de concorrência. E por fim, a contrapartida do parceiro público poderá ser feita em uma contribuição de até 70%. Ou seja, o governo dá uma parte e a parceria público-privada vai complementar com até 70% o investimento. É muito raso, é muito lento, né, o nosso espaço de aprendizagem para eu poder elencar tudo aquilo que eu gostaria sobre as parcerias público-privadas. Por isso, vocês vão encontrar maiores informações dentro do nosso material. Bom, falei de parceria público-privada e agora vamos falar um pouquinho da participação popular. Em outros momentos, vocês já viram que a Constituição Federal de 1988, ela define que as pessoas têm que participar, elas têm que ajudar a construir uma sociedade melhor. Quantas vezes nós criticamos uma determinada lei? Quantas vezes nós dizemos, poxa, por que eles não pensam nisso? Ao invés de criticar, o que nós, cidadãos, temos que fazer? Participar. Normalmente, durante a votação de uma lei, é aberto. As pessoas podem contribuir com ideias, podem contribuir com estudos que estão sendo realizados. Então, essa participação popular é fundamental, ela é necessária. Como desafio, eu já convido vocês a participarem, por exemplo, da aprovação do nosso orçamento público, que agora, no mês de agosto, foi apresentado e nos próximos dias nós teremos as votações. Senhores, nós temos que participar. O nosso país só vai ser melhor a partir do momento que nós participarmos. E desde o artigo 194, desde a promulgação da Constituição, o artigo 194, ele diz o seguinte, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações e iniciativas do poder público e da sociedade, destinadas a segurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Vejam, nós só conseguiremos pegar e só conseguiremos ter uma sociedade mais justa a partir do momento que nós, cidadãos, organizados em sociedades ou em ONGs, comecemos a participar. Reclamar não vai resolver se nós não participarmos e não ajudarmos a construir. Durante muito tempo, as pessoas começaram, e principalmente o governo tem convocado a população para ajudar a construir alguns documentos que são fundamentais. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi construído a partir de uma diretriz, é claro, do governo federal, mas ele também teve a participação das pessoas. Então, tudo que está lá foi proposto por pessoas, foi aprovado por pessoas. E, antes de eu criticar, a minha pergunta é, você ajudou a construir o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, são sempre coisas que nós devemos pensar. Outro grande exemplo aí é a LDB, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também é um grande documento aí que foi criado a partir da participação popular. Vejam, são documentos cruciais aí, tivemos o Estatuto do Desarmamento e tantos outros que foram votados e que foram pedidos à participação do povo. Certo? Ok, mas e quem me garante que eu vou pegar e que eu vou ter acesso a tudo que está sendo feito? Bom, primeiro, a Constituição dá a você essa liberdade, te chama e te conclama a participar, mas no inciso quinto do artigo da Constituição Federal, ele também diz que todos os brasileiros têm acesso às informações, e aí eles definiram alguns incisos que as pessoas têm o direito a receber informações públicas. Qualquer tipo de informação? Não. Há alguns tipos que são específicos e que não devem comprometer o desenvolvimento aí a imagem das pessoas e mesmo nada que venha a denegrir a imagem das pessoas. Lembro ainda que em 2011 nós aprovamos a lei do acesso à informação, essa lei não foi aprovada por todos os políticos brasileiros ou por todos os deputados, mas ela vem trazer aí um grande bem, um grande ganho a nós, que é justamente dar publicidade às informações dos atos do governo federal, estadual, municipal. Ele fala também das ações do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário e, por fim, dos órgãos que acabaram pegando e recebendo dinheiro público. Então, eles também são obrigados aí a dar acesso às informações. Só queria chamar a atenção, eu fiz uma pergunta há pouco, todos os dados podem ser liberados? Não. Os que correm em segredo de justiça, os chamados dados sigilosos, são eles que vão ficar guardados somente um pedido especial e uma liberação especial que se pode fazer, pode-se ter acesso. Lembra ainda que o governo federal, o Executivo, ele pode determinar por lei o acesso ou sigilo a determinadas informações e aí também tem o direito de retirar. Então, todos nós, cidadãos, temos direito a ter acesso. A partir de 2017 também foram liberados os acessos às informações financeiras. Por aí foram criados os tais portais de transparência. E, para finalizar, eu queria fazer uma reflexão a respeito das trocas de governo, e do abandono de algumas políticas públicas. Nós não podemos esquecer que, pelo conhecimento popular, pela maneira como as pessoas na sociedade se comportam, eles sempre trocam de governos achando que a pessoa que está assumindo, ele tem que abandonar tudo que foi bom no passado. Muitas vezes, alguns governantes, eles pegam um determinado projeto que já existe e, ao invés de melhorar, não só melhorar, o que eles fazem? Eles também vão lá, pegam aquele projeto, trocam de nome para dizer que foram eles que fizeram, para esquecer quem trabalhou no passado. Isso é um absurdo. Nós temos aí no Brasil, nós tínhamos até pouco tempo atrás, mais de 14 mil obras abandonadas. E, quando eu falo para vocês de obras, eu também falo de programas sociais que acabaram sendo abandonados, que não poderiam ser esquecidos, que não poderiam ser deixados de lado. Eu procurei, pesquisei bastante sobre essa questão, sobre esse tema, a influência do governo, dos governos aí, quando existe a troca de governantes. Não existe muita coisa que aborde esse tema, inclusive são poucos os pesquisadores que falam sobre indicadores, indicadores de gestão. Isso é uma forma de nós acompanharmos. Inclusive, tem um dos pesquisadores que eu falei, que é o Arruda, que ele é, perdão, Silvio Azevedo, numa publicação de 2017, eles comentam que os governos deveriam ser medidos pelo que ele chama de efetividade, índice de efetividade da gestão. Ou seja, quantas propostas o governante, durante a eleição, se propôs a fazer e quantas ele efetivamente fez. Então, talvez esse seja o melhor indicador para nós podermos dizer, esse governo foi bom, esse governo foi ruim. Existe uma série de outros indicadores que também podem ser utilizados. chamo a atenção que esse é um importante tema de pesquisa, que deve ser abordado aí, face, primeiro, a poucos trabalhos que existem e, por outro lado, face à grande repercussão que isso pode ter. O próprio Silvio Azevedo, ele comenta, eles comentam que muitas vezes uma determinada política ou uma determinada gestão, ela abandona as ações da outra, principalmente pela falta de recursos para dar continuidade. Lembrem, o governante, no seu primeiro ano, o executivo, no seu primeiro ano de governo, ele trabalha com o orçamento que foi feito pelo governo anterior. Então, isso eu tenho que pegar e tenho que pensar e analisar. A visão que algumas pessoas têm, que se um determinado programa foi bom e eu der continuidade, e as pessoas vão lembrar do anterior. Isso acontece e acontece muito. É só nós vermos aí no Brasil a questão do salário família, do Vale Gás, do ProUni, do Fies e de tantas outras políticas públicas que acabaram mudando de nome ou que acabaram sendo abandonadas para não relembrar as gestões anteriores. Outro fato que merece destaque, eu acho que aqui nós, como administradores públicos, entramos, é que muitas vezes um governante, quando ele entra, o que ele faz? Ele precisa colocar pessoas que ele confia. E esse governante, ele tende a afastar a gestão que havia, as pessoas que estavam na gestão anterior. E isso faz com que a gente acabe perdendo um pouco do bondo aí daquilo que estava acontecendo. Coisas que acontecem apenas em livros de história. De repente tem uma pessoa formada, uma pessoa que está plenamente se desenvolvendo, por não coadunar as mesmas ideias daquele político que entrou, ele coloca uma outra pessoa que nem sempre tem uma formação necessária para continuar e dar continuidade àqueles programas. Então, senhores, eu preciso entender que não existe como medir aí, atualmente, não existe um único indicador que possa medir e dizer se uma determinada gestão foi boa ou ruim. Sim, existem vários índices que podem ser comparados, mas alguns são criados num momento e outros são criados em outro. Então, o índice da efetividade talvez seja um bom índice e, salvo engano, praticamente não tem sido utilizado. Fica a dica. Obrigado e desejo sucesso a todos. Fica a dica.